Com a greve dos servidores, a Biblioteca Universitária está com as portas fechadas. Porém, ainda existem muitos serviços que podem ser feitos pelos estudantes através do portal da BU, como consultar e-books, a biblioteca virtual e a sessão de periódicos da CAPES e da UFSC. A biblioteca, nos últimos três anos, vem investindo na aquisição de livros eletrônicos. Então, hoje nós temos, que favorece ao aluno, ao professor, mesmo estando em greve, a pesquisa dos livros eletrônicos. A Biblioteca Virtual 2.0 tem hoje 1.828 títulos de livros em todas as áreas do conhecimento humano. Então, o aluno de casa pode acessar o livro, fazer a leitura, todos disponíveis na página da biblioteca. Então, o aluno, com a matrícula e a senha, essa matrícula que ele tem, e a senha aqui da biblioteca, ele pode acessar todos esses recursos informacionais. A Biblioteca Universitária conta com 100 servidores técnico-administrativos divididos entre a central e as setoriais. Cerca de 75% deles estão em greve. Mesmo com a implantação recente de máquinas para o empréstimo e a devolução de livros, ainda não é possível que a BU opere sem o trabalho dos servidores. O autoatendimento, ele não está habilitado hoje com todas as operações, que é de renovar os livros, de fazer devolução quando o livro tem reserva, com multa, então, e por uma questão também de segurança. Estamos trabalhando a secretaria, a direção, alguns serviços técnicos, e o atendimento realmente a gente não tem hoje como abrir a biblioteca, mesmo com autoatendimento. Nesse período de greve, a biblioteca não estará cobrando o valor das multas pelo atraso na devolução de livros e continua recebendo teses e dissertações normalmente. Alunos que precisam da declaração de nada deve para se formar também podem procurar a direção.